Neste documentário vou falar sobre Bonfires and Stars. Bonfires and Stars é um documentário russo dirigido por Sasha Voronov e protagonizado por Moa Pilar, nome artístico de Fedor Pereverzev e Bulat Kalilov. Fedor, um conhecido produtor de música eletrónica muscovita, viaja para Nalsik, um pequeno povamento no sul da Rússia, mais exatamente nos Cáucasos. Para conhecer Bulat, um entusiasta de música local e radio host e para também embarcar no projeto de fundir o seu estilo musical com a música tradicional local. O filme começa com uma gravação de Bulat, claramente descontente com o que saiu do projeto e declamando que o produto final não estabeleceu um diálogo cultural entre a música tradicional e a música de Fedor. Trata-se então de uma exposição precoce da problemática recorrente no filme, a dificuldade e questões éticas e estéticas que surgem na mescla de música folclórica com um estilo mais moderno e extremamente distinto. O filme segue então para uma exposição silenciosa, demonstrando Fedor a trabalhar numa música e na sua viagem para os Cáucasos. Seguidamente, Bulat comenta o seu background, referindo que até uma certa idade apenas tinha interesse em música gótica e industrial europeia, bem como algumas ideias nacionalistas, naturalistas e esotéricas que alguns artistas desse género exploram, referiu o Current 93 como exemplo, e exclama que já não se revê nessa pessoa, pois agora foca-se mais em captar música e tradições locais. Revela também que possui uma label de Field Recordings em música tradicional, denominada Ored Recordings. Bulat então dirige-se para ir buscar Fedor e introduz-lhe a alguns senhores da região que lhe demonstram práticas vocais e uma corda feita de indestino de cabra que pertencia a um instrumento musical. Um dos homens também refere que o povo adigue não corta árvores que crescem em pedra, pois se terem desenvolvido num meio tão complicado, são intocáveis e não devem ser cortadas, mesmo numa altura de grande falta de lenha. Também expressa a importância que cantar tem para si, e diz que cantar na floresta junto de árvores centenárias é uma experiência totalmente diferente do cantar sozinho. O mesmo grupo iniciou uma prática vocal no meio das montanhas que consiste neste mesmo senhor a solar e o resto dos homens a acompanhar harmonicamente. Fedor e Bulat gravam essa prática e o filme lentamente transiciona entre a música original criada pelo grupo e a versão de Fedor, exibindo o produto final com filmagens das paisagens dos Cálcados. Pessoalmente acho que as texturas eletrónicas e os pés atmosféricos complementam bem a prática vocal, mas seguidamente entra uma secção rítmica que Fedor fez, que retira completamente a música tradicional do foco, algo que não me agradou tanto. Seguidamente Fedor conversa com Bulat sobre a sua música, caracterizando-a como espiritual e fazendo uma conexão entre a música folclórica e a sua, pois ambas possuem características que o mesmo considera espirituais. Repórter também a sua experiência e imersão no mundo da música circásia, referindo que não conhecia nada acerca da mesma antes da sua viagem e que deseja aprofundar mais o seu conhecimento na música regional e especialmente estabelecer relações artísticas significativas com os músicos tradicionais. Segue-se então a demonstração de uma nova prática expressiva, seguida de uma conversa entre Fedor e os músicos folclóricos. Fedor mostra aos músicos presentes a produção que já elaborou com outro grupo vocal e a reação foi maioritariamente positiva. Realçaram que a música era bastante forte e imponente, algo que complementa as temáticas bélicas frequentes na sua música. Um dos músicos dirige-se a Fedor e mostra-lhe uma prática lírica local denominada nart de sagas e realça que possui uma cadência similar à poesia de rap. Propõe então que utilize essa prática numa das suas experiências musicais. Em seguida é mostrado um diálogo entre Bulat e Fedor em que o primeiro expõe a sua opinião negativa sobre a música produzida por Fedor até agora, referindo que a estética do wall of sound não combina bem com a música tradicional do todo e que a música folclórica não deve ser embolizada e aperfeiçoada para agradar ao ouvido moderno e nós é que temos de mudar os hábitos de consumo musical das pessoas atualmente. Fedor concorda, mas questiona o porquê de o convidar neste projeto, visto que é algo que claramente não o agrada. Bulat responde ao afirmar que apenas gostaria de ver o resultado da experiência e que gosta de experimentar com música, mesmo que não encaixe. É demonstrado um novo ensemble de músicos tradicionais, desta vez tocando um instrumento de cordas friccionadas feitas de cabelo humano, seguida de novas gravações. Surge então um debate entre Fedor e o músico que lá estava. É apresentado novamente a problemática do documentário. O músico local afirma que a música real apenas pode ser a folclórica, pois apresenta imperfeições e flutuações no tempo, já que é interpretada pelo povo e o que mais importa é a alma na performance. Fedor concorda com o músico e afirma que muita da sua música que ele faz para anúncios e a contrato não dispõe da alma e é polida ao ponto de não apresentar falhas humanas, mas que a música que faz para ele mesmo e se expressa artisticamente apresenta a mesma filosofia. Estabelece então essa relação entre o seu trabalho, mais improvisado, e a música folclórica, afirmando ainda que estar lá com pessoas que praticam a música e falam a língua é uma experiência extremamente enriquecedora com o músico. O músico termina ao seu ponto ao afirmar que apropelhar e adaptar a música folclórica parece aliciante ao início, mas surgem muitos obstáculos depois de entrares mais dentro da cultura. É revelado que apenas alguém chamado Zaur demonstrou interesse para uma improvisação em gravação ao vivo com Fedor, e o filme mostra um pouco desse processo de gravação. O processo foi claramente atribulado e Fedor dá a sua opinião sobre o porquê de ter dificuldades. Refere que após estar lá na região e aprender imenso sobre a música e cultura tradicional circácia, não consegue colocar uma batida forte sobre as melodias e texturas tradicionais, pois estraga completamente a magia que possuem. Seguidamente é demonstrado um segmento em que Fedor tenta aprender e conhecer instrumentos tradicionais para os entenderem melhor e conseguir finalizar o seu projeto. Bullet é demonstrado numa transmissão a anunciar a colaboração de Moa Pilar, ou seja, Fedor, e o Collective Zoo, que era o Talzaur e outro músico. E o filme finaliza como uma demonstração do produto final. Pessoalmente acho que a versão final do projeto de Fedor encaixa muito mais com a música tradicional circácia, pois apenas dispõe de tons texturais e complementos à música original, criando uma nova cor e ângulo para esta prática musical. Um aspecto que não aprecia no documentário foi a falta de referência e indicação sobre a música tradicional circácia, sendo abordada muito solemnemente e com pouco detalhe. Em contraste, a problemática da questão ética e estética da experimentação com música folclórica é muito interessante e gostei muito de ver as reações dos músicos folclóricos à mesma. O filme está muito bem dirigido e filmado e mantém-se interessante até ao fim. Digamos que é mais um filme sobre uma questão e problemática cultural do que propriamente exposição e estudo de uma cultura.